Flor de Wither, um dos itens mais chatos de conseguir no Minecraft Bedrock, mas o item extremamente útil, principalmente pra fazer farms, pra decorar e pra matar mobs. Eu não sei se você sabe, mas se você colocar a Flor de Wither no chão e um mob passar por cima, o que vai acontecer é o mob tomar um dano, ok? Vamos empurrar essa galinha aqui pra esse buraco, olha lá, ele vai começar a tomar um dano ali e daqui a pouco ele vai morrer dropando os seus itens. Então dessa forma você consegue fazer várias farms, inclusive a Flor de Wither gera dano basicamente porque quando você passa em cima dela, você toma esse efeito aqui de Wither e começa a tomar dano, como você pode ver ali embaixo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um bug que você consegue duplicar a Flor de Wither até você não conseguir mais, você vai ter muita Flor de Wither no seu mundo e não só funciona com a Flor de Wither, mas com praticamente todas as outras flores do Minecraft. Vamos lá que eu vou mostrar essa belezinha aqui pra vocês. Ah, e antes disso, se você não me conhece, o meu nome é Dio e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, se inscreve aqui porque pra ter um dia é nota mil só com o vídeo do Dio. Então se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, a partir de fevereiro vídeo todos os dias aqui no canal de aventura, dica, novidade, construção, tudo que você gosta de Minecraft vai ter aqui no canal. E eu te vejo por aqui, agora sim, vamos que vamos. Beleza, então pra poder fazer isso, ó, eu vou limpar completamente o meu inventário aqui pra vocês verem realmente que eu estou no modo survival do jogo. Você não vai precisar de nenhum criativo pra poder fazer isso aqui e é bem simples de fazer, ó. Você vai precisar de uma terra, de neve no topo e de um botão. Pode ser qualquer tipo de botão e, é claro, da Flor que você quer duplicar. Eu sei que você tá doido pra ver a de Wither, então bora lá, vamos começar com a Flor de Wither e depois eu mostro pra vocês ali que esse bug realmente funciona com todas as outras flores. A gente tá cansado de saber que o Minecraft Bedrock, ele é muito bugado. Um exemplo disso é que essa flor que tá aqui em cima, além dela tá voando, na verdade ela é um bloco fantasma, cara. Ela não tá aqui mesmo não, tanto que eu não consigo pegar ela, ó. Se eu colocar a flor no chão, eu conseguiria pegá-la e essa aqui se eu destruir, ó, ela vai simplesmente sumir. Beleza. Pra fazer esse bug é muito fácil. Você vai colocar aí o seu bloco de terra no chão, você vai colocar a sua flor que você quer duplicar, neve em cima vai ficar assim. O bloco ficou branco porque a gente tá usando o nosso pacote de textura do Jill. Vai colocar o botão ali atrás e agora é que vem a mágica, ó. Vou fazer essa parte sem edição pra provar que realmente funciona. Você tem que ser bem rápido. Você tem que pegar a neve no topo, certo? Deixar ela na sua mão. Você vai quebrar esse bloco de baixo e quando ele tiver quase quebrado, você vai subir pra quebrar o botão e vai apertar na flor com o botão direito. O que vai acontecer, além de duplicar a flor, vai ficar um bloco fantasma. Que inclusive, eu fiz um vídeo mostrando como pegar o portal no survival fazendo isso. Vai entrar aqui agora, dá uma olhada que o bloco de portal também é um bloco bem massa de você conseguir. Beleza. Então chega de mais delongas. Vamos lá. Vamos colocar aqui a neve no topo. Vou vir bem na beiradinha. Vou quebrar o bloco. Quando estiver quase quebrando, eu vou subir pra quebrar aquele botão. Calma, quase. Fui um pouco ali. Beleza, não conseguimos. Então ela vai dropar agora. Vamos pegar aqui, vamos colocar no chão novamente. Neve, botão. E vamos... Pera aí, vamos tentar de novo. Pera aí. Foi. E foi. Nossa, quase, cara. Eu tô errando o timing. Ó. Agora sim, olha lá. Duplicou. Como vocês viram aqui, a gente tinha uma. Agora a gente tem duas. Só que pode acontecer de duplicar e não ficar nenhum bloco fantasma, igual aconteceu. Ou pode acontecer, ó. Colocar o botão aqui. Pode acontecer de duplicar e ficar com o bloco fantasma. Vamos ver se a gente consegue refazer esse bug aqui. Olha lá. Duplicou novamente. Agora a gente tem... Três. E é só ficar fazendo isso, cara. Que você vai ter quantas flores você quiser aí, cara. É um bug muito fácil de fazer. Pera aí. Agora sim. Aí, ó. Duplicou. Tô com quatro. E o bloco de fantasma foi gerado. Tanto que se eu quebrar, ó. Não vai acontecer nada. Vai simplesmente sumir. E... Opa. Até esqueci de colocar a flor aqui. Vamos colocar a flor. E é só ficar fazendo isso até o final dos tempos que você vai ter a sua flor aí, ó. Beleza. Cinco rosas de Witten em menos de dois minutos. Infelizmente, não dá pra fazer com essas flores grandes aqui. Porque a gente não consegue colocar a neve no topo aqui embaixo delas, ó. Com o girassol também não dá. Mas dá pra fazer, por exemplo, com o lírio do vale, ó. Quer ver? Deixa eu retirar ele aqui. A gente vai colocar a terra. Vamos colocar o lírio. Vamos colocar o botão. E é da mesma forma, gente. Ó. Você vai quebrar. Vai lá. Duplicou. Esse aqui foi de primeira. Foi bem fácil, ó. E agora a gente tem dois lírios. E antes a gente tinha um só. Deixa eu pegar a minha terra aqui que eu vou precisar dela. E esse mesmo bug vai funcionar com todas essas outras flores aqui, ó. A centáurea. Aqui, ó. A margarida. A tulipa rosa. A branca. A laranja. E a vermelha. Vai funcionar também com a azul blueto, que tá com erro de tradução. A lio. Vai funcionar também com a orquídea azul. E a papoula juntamente com o dente de leão. Então, dessa forma, você pode ter uma farm totalmente aí eficiente de duplicar os itens de flor, né? Que você pode utilizar pra fazer corante. E o mais importante, você pode utilizar a flor de wither pra fazer as farms que você tanto quer. Corre que esse bug é específico dessa atualização, dessa versão. A 1.16.201 aqui pro Minecraft Bedrock, tá? Esse bug funciona pra Windows 10, pra celular, pra Xbox, PS4 e Nintendo Switch. Então, corre antes que a Mojang lance uma atualização e corrija esse bug, porque ele é um bug bem divertido de fazer e bem útil também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse bug que eu mostrei pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês vão utilizar. Eu sei que muitos de vocês podem não gostar de bugs, mas eu resolvi trazer assim mesmo, porque eu achei um bug bem divertido de utilizar. E eu acho que um bug como esse não vai estragar nada o seu jogo, se você quiser fazer. Muito obrigado por ter estragar esse vídeo. Eu te vejo no próximo, lembrando que em fevereiro, vídeo todo dia. E lembre-se, hein? Pra um dia, nota mil, só com vídeo do Dio. Um grande abraço e fui! Agora foi! A farm de pistão! A farm de pistão! Olha só que belezinha, vai! Deixa eu ver, deixa eu ver os pistão caindo. Vai, vai, vai! Uhul! Tanto de pistão, cara! Que belezinha aqui, ó! Não é Gucci Block, não! Os pistões aqui, realmente, ó! Eu consegui colocar eles no chão. Ah, molecada! Essa farm é a melhor que tem no planeta.